Oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Confesso pra vocês que eu queria gravar esse vídeo de cabelo solto, mas aqui no Rio de Janeiro tá um calor que eu nem sei dizer, mas tá muito quente, muito quente, então não vou conseguindo, gente, gravar aqui mais cabelo solto. Então eu decidi prender o meu cabelinho aqui, esse quarto aqui ele não tem ar-condicionado, eu não tenho como ligar o ventilador aqui, porque o meu ventilador faz muito barulho. Mas é isso, faz parte da vida, então prendi o cabelo pra tentar facilitar um pouco, me perdoem, tá bom? Mas então vamos lá, eu quero mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo, os 10 produtinhos de reconstrução que eu tenho aqui em casa, que eu gosto demais, que eu super indico pra vocês que estão aí em busca de fazer, em busca de um produtinho pra fazer reconstrução capilar, produtinhos que vão repor aí os aminoácidos, a queratina que teu cabelo precisa. Tá bom? Então se você quiser saber, é só continuar assistindo o vídeo, bonitas, e vem comigo. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um shampoo, e depois os outros são todas máscaras e kitzinhos de tratamento, tá bom? O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse shampoo aqui, que ele é um shampoo da marca Biodermy, Biodermy, eu gosto demais desse shampoo dessa marca, a Biodermy é uma marca que você encontra até em farmácia, e são produtinhos muito bons, ele é um shampoo, gente, ele é um pouquinho diferente porque ele é um shampoo em creme, sabe? Então ele vai tratar o seu cabelo, vai lavar o seu cabelo, vai tratar, e ao mesmo tempo ele vai começar o processo de reconstrução. A minha dica pra você que quer fazer uma reconstrução capilar, você vai falar, ah, hoje eu vou fazer reconstrução capilar. Usa primeiro um shampoo transparente, pra limpar bem o seu couro cabeludo, se você não tem nenhum tipo de química, você usa um shampoo de resíduo, tá? Depois você vem com um shampoo mais hidratante, sabe? Como esse daqui, que é um shampoo, ele mesmo ele sendo um shampoo reconstrutivo, porque ele diz aqui que ele tem a aminoproteína da seda e queratina hidrolisada, ele vai tá hidratando o seu cabelo e vai tá reconstruindo também os seus fios, tá bom? Então esse é o shampoozinho que eu tenho aqui em casa, é pra passar pra vocês, mas assim no mercado você encontra inúmeros produtos, inúmeros shampoos reconstrutores, tá? Porque o que eu tenho aqui é esse aqui e eu também gosto muito dele, por isso que eu tô falando dele nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, próximo produto que eu quero falar pra vocês é reconstrutor, é essa máscara aqui, é a máscara KeraVit, é uma máscara capilar, bioreconstrutora da Biostratos, é uma máscara muito boa e reconstrói bem os fios, devolve mesmo a queratina que o cabelo perdeu, a marca também tem um pó e shampoo que eu gosto demais, não tá aqui perto de mim no momento, mas é muito boa e ela é uma máscara assim ó, branquinha e tem um cabelo aqui, uma máscara assim branquinha, ó, eu já usei bastante ela, ela é bem cheirosa e ela é muito boa mesmo. Eu não tenho, gente, como falar detalhadamente de todos os produtos, mas a maioria desses produtos que eu vou falar no vídeo hoje, eu já falei em alguns vídeos aleatórios, tá? Já fiz resenha de cada um, então eu vou deixar, gente, pra vocês aqui embaixo o link de todos os produtinhos que eu tô falando aqui, pra que vocês possam ver com mais detalhes sobre cada um, tá bom? O próximo produto que eu vou falar pra vocês hoje é essa máscara, que eu gosto muito dela, inclusive ela já tá acabando, tá? É uma máscara, é a máscara Biorestruture da Biodermi, eu tinha o shampoo, mas já acabou, é muito boa mesmo, é uma máscara bem cheirosinha, ela é assim ó, um cremezinho bem consistente, ela reconstrói muito, deixa o cabelo super brilhoso mesmo, esse potinho aqui vem 250 gramas, mas ele rende muito, porque é uma máscara que, como ela é bem consistente, você consegue aplicar ela no cabelo tranquilamente, tá? Próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês, é esse daqui que é o da Lola, em breve, gente, vai ter resenha dele no canal, ainda não tem, eu já usei algumas vezes, tá? E eu gostei muito, muito desse reconstrutor, e ele é um reconstrutor em spray, e depois você vem e finaliza com uma prancha, pra poder selar bem a queratina do cabelo. Então, uma reconstrução muito bom da Lola, e o legal dele, gente, que ele tem 400ml, isso aqui rende muito, rende muito mesmo, e esse borrifador dele aqui é ótimo, que ele borrifa de uma forma que espalha em todo o cabelo, sabe? É muito bom. Próximo produto que eu vou falar pra vocês, esse daqui, ó, que é uma máscara... Diz aqui, gente, que é uma máscara nutritiva, tá? É da Kerafix, da Bioderm. É a mesma linha desse shampoo, ó. Quando eu comprei, eu comprei até junto. E diz aqui... Ela diz que é nutritiva, mas eu sei que ela é uma máscara reconstrutora, porque ela tem queratina hidrolisada e aminoproteína da seda. Então, eu sei que ela é reconstrutora. E ela diz aqui, que nutre intensamente cada fio de cabelo, reparando a fibra capilar danificada pelo ressecamento e agressões externas. A Bioderm combinou o poder revitalizador da queratina com a aminoproteína da seda, que confere brilho com aparência perolada e esplendor aos cabelos danificados pela exposição excessiva ao sol, cloro, pranchas e escovas. Então, é muito boa mesmo essa máscara. E como eu falei, a queratina... O nosso cabelo, ele tem queratina, sendo que com exposição ao sol, poluição, processamento químico que você vai fazendo no seu cabelo, essa queratina vai sendo perdida. E a gente precisa usar produtos reconstrutores que vão repor a queratina perdida para o cabelo. Então, normalmente, algumas vezes, quando você aplica um produto com queratina, o cabelo fica um pouco mais, assim, pesado, o cabelo fica um pouco mais rígido... Não tão rígido, mas fica mais... Com a aparência mais pesada, assim, sabe? Não é como a máscara hidratante ou a máscara nutritiva, né? Que deixa o cabelo macio, brilhoso, sedoso, tá? Então, tem até gente que não gosta muito de usar produtos reconstrutores por causa do efeito do produto com queratina. Mas é um tipo de tratamento importante e essencial. E uma coisa também que vale ressaltar, que não é indicado, gente, você usar produtos com queratina todos os dias. Então, por exemplo, às vezes você compra lá uma linha de shampoo, condicionador, máscara, ali, vim com queratina. E você... Todo dia tu usa aquilo. Então, todas as vezes que tu lave o cabelo, tu usa. Então, assim, tem que ter cuidado, porque o excesso de queratina pode fazer os fios enrijecerem e começar a partir. Então, às vezes, o seu cabelo tá partido, tá quebrado e você não sabe porquê. Dá uma olhadinha lá no shampoo que você tá usando, no condicionador que você tá usando, pra ver se ele não tá em queratina. Se tiver, foge desses produtos. Usa só uma vez na semana, tá bom? Ou poucas vezes, assim, pra não danificar o seu cabelo. E indico você usar diariamente no seu cabelo produtos, shampoo e condicionador, e máscara, mas nutritivos. Nutritivos e hidratantes também, tá? Nutritivo, gente, é tudo aquilo que tem óleo na composição. Hidratante é todos aqueles produtos com extrato de planta, silicone, ceramidas, aloe vera, tudo isso são produtos hidratantes, tá bom? Vamos lá. Vou passar a dica pra vocês agora dessa máscara aqui, que eu gosto bastante. É a máscara Queraliso, da L'Oreal, da El Cedrin. Eu gosto muito dela, por quê, gente? Porque ela tem aqui, eu sei que ela é reconstrutora porque ela tem queratina, mas o legal dela é que ela tem um ativo de anti-oleosidade. Então, ela é essa rosinha aqui. Então, como a minha raiz, gente, ela é muito oleosa, quando eu uso esse tipo de máscara aqui, meu cabelo prolonga mais o efeito liso e também não fica tão oleoso na raiz, sabe? Então, ela é muito boa, ela é bem cheirosinha. A embalagem dela é bem fofinha, rosa, mas eu já enjoei um pouquinho desse cheiro dela, mas é um produtinho muito bom. Outro produtinho também da El Cedrin, que eu vou passar pra vocês, é essa dica aqui, ó, da Arginina Resiste, da L'Oreal. Ela diz aqui que ela tem arginina e ceramida, então ela é uma máscara hidratante porque ela tem ceramida e também ela é uma máscara reconstrutora porque ela tem arginina. Então, a gente sabe que tudo que termina com o Nina é reconstrutivo, tá bom? Então, essa é uma máscara reconstrutiva que também já tem resenha dela aqui no canal pra vocês. E o vizinho se esmou de fazer a obra logo essa hora que eu estou gravando vídeo. Parou. Então, vamos lá. Os três últimos produtos que eu quero mostrar pra vocês é essa máscara aqui. Ela é bem pequenininha. Espera aí que eu vou fechar a janela. Então, vamos lá. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é essa máscara aqui. Ela é bem pequenininha assim. Ela é a máscara de reconstrução imediata. Ela tem açaí, aminoácidos e fitonutrientes. Possui efeito gloss. É a máscara da Cadivel. Ela é assim, ó, pequenininha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ela vem com essa tampinha aqui. E ela é muito, muito boa. Ela é bem piramosinha, ó. Ela não cai se você virar o vidro, a embalagem dela. E ela tem açaí. Ela é muito boa mesmo. Eu adoro essa máscara. E as duas últimas produtinhas, vamos lá. É esse daqui, que é o da Sanciense, que é o CPR. Esse daqui, gente, eu já usei. Eu tenho até um passo a passo. Eu testando esse produtinho aqui no meu cabelo, tá? Pro meu cabelo, eu achei que esse produtinho aqui, ó. Tá vendo? Uh, vai, vai cair. São duas ampolinhas. Eu não vou virar, porque não tá fechadinho aqui. São duas ampolinhas assim. O passo 1 e o passo 2. E é ampolinhas reconstrutoras. Super indicada pra quem tá com cabelo poroso. Pra quem tá com cabelo super danificado, precisando mesmo de um lápis. Eu vou usar novamente ele, porque eu quero testar de uma nova forma. Porque quando eu usei, eu achei que no meu cabelo ficou muito pesado, tá? Então eu vou usar de mais uma outra forma. Pra ver como que vai ficar o resultado. Mas é um produtinho super reconstrutivo aí, indicado pra cabelo poroso e muito danificado. Última dica pra você que tá em busca de uma máscara aí. Essa daqui que eu vou falar pra vocês, que já tem resenha dela. É só você clicar aqui, bonita, que vai ter tudo dela detalhadamente. Que é a Morte Súbita. É a máscara da Lola Cosmetics. Ela é muito boa. Ela é uma máscara, gente, 3 em 1, né? Ela é hidratante, nutritiva e reconstrutora. Mas ela é uma máscara bem reconstrutora mesmo. Eu gostei muito desse produto. A textura dela é perfeita, olha. Ela é muito boa, muito boa. Tem produto aqui pra muito tempo, gente. Pra muito tempo de uso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei. Dos produtinhos que eu indiquei nesse vídeo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, clica em gostei, amiga, pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Não esquece de convidar as suas amigas pra virem aqui no canal conhecer os vídeos que eu tô sempre postando. Tá bom? Me segue também nas redes sociais. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo do blog, fã page, meu Facebook. Tá bom? E também, se você quiser me acompanhar em tempo real. É só você me seguir lá no Instagram, que é arrobaericatute. Tá bom? É só. Eu vou deixar o link aqui embaixo de tudo pra vocês. Beijo, amores. Aqui tá muito calor. E eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Beijo, já tô com saudade. Tá bom, galera? Beijo, já tô com saudade.